A gente começou a ver as coisas que a gente não via, como as coisas que a direção ocultava. Tipo, na minha escola, por exemplo, eu tenho aula de educação física, mas eu não podia ter aula de basquete porque eu não tinha bola. Na ocupação, a gente descobriu lugares que essas bolas de basquete estavam escondidas. E a mesma coisa em relação à sala de informática, os computadores escondidos. E a gente sempre nos pergunta na direção, a gente pode ter aula no laboratório? Não, não podem porque não tem. E a gente, nesse período de ocupação, a gente já assistiu tudo isso. E a gente sentou e se perguntou, cara, por que eles estão escondendo essas coisas da gente? Tipo, é o nosso direito. E a gente começou a enxergar que é proposital. Que eles não querem que eu tenha um nível superior, que eu entre em uma faculdade, que eu tenha aula de informática no ensino médio. Não. Tipo, eles querem deteriorar, que quer que minha mãe se vire para pagar um curso particular de informática. Porque se eu quiser aprender, se a mãe não tiver condições, eu vou ficar fodida. Eu não vou fazer esse curso. Mas sendo que é uma obrigação ter no ensino médio, que é um ensino público que o meu pai mesmo nem paga, na verdade. Entendeu? E é isso.